Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. O que a gente consegue falar em relação à mediunidade e o trabalho que é feito na Umbanda? Qual a ligação da mediunidade, assim, pra quem não tem nenhum tipo de religião e pra quem tem uma religião como a Umbanda, por exemplo, que trabalha com Preto Velho, com Magira, com Exu, por aí vai. Primeiro lugar, Filipe, pra poder responder essa pergunta, eu tenho que mostrar o que é mediunidade e o que é animismo pra poder entrar nesse... Então, é uma resposta longa, tá? É o seguinte, o ser humano, ele tem várias capacidades latentes. Telepatia, clarividência, as experiências fora do corpo, chakras, são da pessoa, Rafa. Ela pode desenvolver, é o anímico, é o potencial dela. Quando você fala mediunidade, vem da palavra médium, do latim intermediário. Sendo que aquela pessoa com o campo dela aberta, vem uma outra presença e interage através dela, gerando um fenômeno mediúnico. Através, através é médium, intermediário. Então, existe um conjunto de capacidades anímicas que independe da presença de espíritos. Por exemplo, Rafa, você consegue pensar? Sim, é anímico. Você consegue ter sentimento? Sim, você não precisa de um mentor pra sentir. Aí você vai falar assim, eu tenho mediunidade do pensamento? Não. Ou eu tenho mediunidade emocional? Não. Isso é seu, é anímico. Você pode pintar, escrever, fazer assim com a mão, passar energia sozinho. Isto é anímico, é o seu potencial. Porque o fato de você estar encarnado, você não deixou de ser um espírito. Então, existe um conjunto de capacidades anímicas que independem da mediunidade. Mediunidade são seus. Mesmo que os espíritos não quisessem, ainda tem você que é um espírito. Então, aquilo é seu. A mediunidade, ela só rola se tiver outro princípio atuando sobre você. O animismo rola você sem o espírito. Então, por exemplo, eu não sei pintar nada. Mas encosta alguém que trabalhou com pintura aqui e está do lado de lá. E, de repente, começa a pintar igual um maluco. E eu não tenho essa habilidade anímica. É uma pintura mediúnica. Aí vem a escrita mediúnica, que é a psicografia. A comunicação verbal, psicofonia. A pintura, que é a psicopictografia. Então, você teria dois blocos. Parte anímico, parte mediúnico. Se a pessoa vai desenvolver um dos blocos, ou mix dos dois, vai de cada casa. Então, você teria três coisas. O potencial anímico, o mediúnico e a mescla dos dois. Então, se uma pessoa sai do corpo, isso é anímico, não é mediunidade. Agora, pode ter um médium que o mentor vem e ajuda ele a sair. Aí, isso seria mediúnico. Mas eu te pergunto, se não tivesse o espírito, ele também poderia sair. Então, a mediunidade, quando depende totalmente da ação do espiritual sobre o humano. O anímico, quando não depende, é só ele. Se vocês verificarem as diversas áreas, o yoga, o ocultismo, a teosofia, são anímicos. Não gostam de trabalhar com a mediunidade. Se você pegar o espiritismo, a umbanda e o candomblé, trabalha com a mediunidade, cada uma com seus parâmetros. Então, você tem fenômenos anímicos ou mediúnicos, tá? Para separar direitinho. Agora, entrando agora na tua pergunta, tá? A umbanda surgiu em 1908, em Niterói, com o seu zélio e um caboclo que incorporou no médium e falou assim Nós vamos ativar uma nova experiência, uma nova área, porque aqui o campo astral do Brasil está cheio de índio e negro desencarnado Enquanto que o espiritismo vinha da Europa, 1857 é o livro dos espíritos de Allan Kardec, a pedra angular do espiritismo moderno E o espiritismo como vinha da França E no século XIX, França e Inglaterra eram as maiores nações do país Quando o espiritismo chega e se propaga no Brasil, ele vem na base do conhecimento, né? No esclarecimento de grandes ideias A umbanda, quando surgiu, Rafael, Felipe, Sara, ela surgiu de onde? De uma mescla de três áreas Branco, indígena e negro Mesclado Então, como tinha índio e tinha negro Naturalmente que a umbanda, ela lidava mais com capacidades ligadas à natureza Coisa que o espiritismo não tinha, porque vinha da França e não tinha floresta Então você pega um índio desencarnado aqui no Brasil Ele já lidava com ervas aqui Lidava com espíritos de animais Do lado de lá, na hora que ele acoplar no Rafa como médium A umbanda vai trazer esse componente naturalista Que o espiritismo é mais intelectual Embora ambas possam ter correspondência Mas a umbanda, ela veio, eu costumo dizer, Felipe Estava cheio de negro e índio desencarnado, desempregado no astral O espiritismo não admitia a manifestação de entidades desse porte Isso é história Tem muita espírita que não gosta que se fala disso Mas é história, preto velho escorraçado de sessão E o índio porque não lidava com o status quo europeu Que o espiritismo trouxe Então a umbanda, ela é brasileira Ela não é africanista como o candomblé Ela mescla coisa do branco, do negro e do índio Que é bem o clima de um brasileiro Do Brasil É uma coisa ligada ao que é mais natureza Essa é a diferença da umbanda, Felipe A umbanda foi criando o seu sistema Amalgamando, surgindo várias áreas de umbanda Mas no conjunto, a umbanda é bem brasileira, cara Ela é indígena, ela é negra e ela é branca E ela tem esses componentes como um caldeirão espiritual brasileiro Bem universalista O espiritismo, por sua vez Ele é mais de conhecimento, de estudo A mediunidade num sentido mais urbano A umbanda, ela é super naturalista, cara Dentro das práticas dela E se eu for explicar que a umbanda Vamos levar a hora Mas só para entender a diferença A umbanda tem seu lugar de ser A umbanda desmancha muitos trabalhos de magia pesado No astral inferior A umbanda, ela é popular Ela é brasileira O que eu vou contar agora Eu não me lembro se eu já contei aqui, Felipe Pode falar, porque o público muda